Eu fico particularmente sensibilizado com esse tipo de acontecimento, porque vem aquele desejo de que poderia ter durado mais, poderia ter ido mais além. É esse o sentimento que pessoas como Kevin Kipton despertam, pois pessoas que fazem as coisas com excelência, virtuosidade, berando a perfeição, nos fazem provar um pouco do que é bom, do que é verdadeiro e do que é belo. E como tudo que é bom, verdadeiro e belo, transcendem. São valores imateriais. E por isso mesmo, nós tendemos a desejar que sejam eternos, ou pelo menos, que durem mais. Kevin Kipton viveu apenas 24 anos, mas viveu com excelência aquilo que fez, correr. Aos 23 anos, havia disputado apenas 3 maratonas. Venceu as 3. Já na primeira que disputou, tinha uma marca que impressionou o mundo. 2 horas, 1 minuto e 53 segundos. Foi o tempo mais rápido de um estreante em maratonas. Na segunda corrida, no ano seguinte, em abril de 2003, em Londres, baixou seu tempo para 2 horas, 1 minuto e 25 segundos. E ainda ficando apenas 16 segundos atrás do recorde mundial de Elo Kipchoge. Nessa ocasião, todos já suspeitavam que ele poderia bater o recorde mundial. Inclusive o próprio Kipchoge. Veterano e maior nome da história da maratona. Mas só em outubro de 2003 que Kelvin Kipchoge bate o recorde mundial da maratona. Uma diferença de 34 segundos em relação ao tempo de Kipchoge. Estabelecendo o recorde de 2 horas e 35 segundos. O primeiro homem na história a fazer uma maratona abaixo de 2 horas e 1 minuto. Outro ponto que chamou muita atenção foi a estratégia utilizada por Kipchoge em relação à estratégia de Kipchoge. Kipchoge utilizou a estratégia de começar bem forte e tentar manter ou diminuir pouco esse ritmo até o final da maratona. Já Kipchoge fez a estratégia contrária. Ele começou com o ritmo mais leve e foi acelerando incrivelmente até o final da maratona. Tanto que nas parciais dos blocos de 5 quilômetros, ele esteve atrás dos tempos de Kipchoge até o intervalo de distância entre 25 e 30 km. Quando começou a acelerar, superando o tempo de Kipchoge em 34 segundos ao final da maratona. Foi aí que todos acertaram a esperança e até a torcida de que um dia Kipchoge iria fazer a maratona abaixo de 2 horas. O primeiro homem na história é fazer a maratona abaixo de 2 horas. Coisa que, há poucos anos atrás, muitos não acreditavam, duvidavam de que isso seria possível. Depois de Kipchoge, muitos mudaram de ideia. Um artigo publicado, logo após ele bater o recorde mundial, finalizou com a seguinte consideração. Abre aspas. Muitas pessoas acreditam que os sapatos de Kipchoge acabaram contribuindo para estabelecer o recorde mundial da maratona masculina. Mas claramente, ao lado da tecnologia de calçados, o jovem de 23 anos tem uma carreira de maratona promissora pela frente. Você acha que a estratégia de ritmo de Kipchoge é boa o suficiente para ajudá-lo a quebrar o recorde mundial de maratona abaixo de 2 horas? Agora, nunca mais saberemos. Descanse em paz, Kipchoge. Porque a sua vida nos ensina a levar uma vida com excelência. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Obrigado.